O que é a caixa torácica? Vamos falar sobre a caixa torácica. A gente já fala caixa porque ela forma uma caixa fazendo com que noção produz os órgãos vitais, tanto os órgãos de aparelho respiratório ao órgão circulatório que se veste. Ela é formada na roção ventral com o osso central, chamado de osso estéril, porque ele tem como formação o anulúvel, o ovo, para o brotelar o seu estéril. Mas na lateral eu tenho as cartilagens costais, que são de seque, mas eu tenho também a estrutura rossa que são presas na parte dorsal chamadas de costelas, de encabeiras, porque são presas ao osso estéril, são todas essas, não é? Não é lá. E tem as costelas chamadas de costelas falsas, que elas são presas indiretamente ao osso estéril. Aqui nisso eu tenho aquelas que vão ficar, ó, flutuando, chamadas de costelas, flutuando. Não são presas ao osso estéril, mas sim presas na parte dorsal, pela coluna vertebral. A parte dorsal aqui, pela coluna vertebral. Ok? Ok.